Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física, e hoje nós vamos resolver mais uma questão da primeira fase do ITA de 2019. Eu espero que vocês gostem, vamos lá! Questão número 11. Nossa questão aí de Física Moderna da prova. Dentro de uma câmera de vácuo encontra-se um filamento F, por meio de uma fonte elétrica externa de DDPV1. A radiação emitida por F atinge o eletrodo metálico E1, que passa a emitir elétrons que podem ser coletados no eletrodo E2, acarretando a corrente medida por um amperímetro. Uma segunda fonte externa de DDPV2 é conectada ao circuito, conforme ilustra a figura. Um obstáculo impede que E2 receba a radiação do filamento F. Analise afirmativos. Primeira, a corrente 1 sempre aumenta, aumenta sempre que V2 aumenta e tende a um valor assintótico e máximo. Isso é verdade, porque o que acontece é o seguinte. Quando você joga os fótons aqui nessa placa, o que está acontecendo aqui é o efeito fotoelétrico, pessoal. Os elétrons vão ser ejetados, podem ser, na verdade, ejetados. E aí, se eu coloco uma DDP aqui, um mais aqui e um menos aqui, eu estou fazendo com que esses elétrons sejam atraídos para essa placa. Claro que os elétrons não saem todos com a mesma direção do movimento. Alguns saem para cá, alguns saem para cá, com mais velocidade, com menos velocidade. Então, conforme eu aumento a DDP, eu estou fazendo com que mais desses elétrons consigam chegar até outra placa. Só que tem um limite, né? Os elétrons que são arrancados. Por isso que a corrente, ela cresce, ela vai crescendo, até alcançar um limite, que seria você pegar todos os elétrons que foram ejetados dessa placa. Por isso que a primeira é verdadeira. Segunda afirmativa. Toda radiação que incide pode causar a ejeção de elétrons. Essa, com certeza, é falsa, né? Por quê? Você sabe que os fótons, para que eles sejam capazes de arrancar os elétrons, eles têm que ter uma energia maior, no mínimo, que uma energia mínima, que é a função trabalho desse metal. E aí, se eles possuem mais energia que isso, o que sobra, a energia do fóton, ela é gasta como função trabalho, e o que sobra é que é, de fato, usado pelos elétrons na forma de energia cinética, que eu vou chamar de K aqui. Então, por isso que a segunda é falsa. De uma outra maneira, você pode dizer que os fótons têm que ter uma frequência F maior que uma frequência mínima, que corresponde a essa função trabalho. Terceira, para certo valor de V₂, é possível obter uma corrente invertida em relação ao sentido mostrado. Bom, essa questão é uma certa pegadinha, pessoal, porque você vai pensar, os elétrons vão, então, em algum momento, eles vão voltar. O problema é que o E₂ não faz emissão. Então, se o E₂ não faz emissão, não tem como haver um fluxo de elétrons para ter essa corrente elétrica invertida. Por isso que a terceira é falsa. Quarta, é possível ter um I diferente de zero para V₂ igual a zero com I dependente de V₁. É verdade, porque mesmo que o V₂ seja zero, você não coloque nenhuma DDP aqui em cima, os fótons que são produzidos e atingem a placa, eles são basicamente produzidos por conta dessa tensão V₁ que está aqui embaixo. Então, quanto maior for esse V₁, ou menor, no caso, você vai ter os elétrons, os fótons saindo daqui, os fotoelétrons saindo daqui, com mais ou com menos intensidade, fazendo com que mais ou menos elétrons sejam arrancados nessa placa, aumentando ou diminuindo essa corrente elétrica. Por isso que a quarta também é verdadeira. Então, 1 e 4, verdade, nossa resposta, letra C. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também, e pode me seguir também lá no Instagram, arroba edwardfísica. Tchau. Tchau. Tchau.